E aí pessoal, Roger Vieira aqui começando mais um vídeo para vocês. E hoje nós estamos aqui na cidade de Fountain Valley e nesse vídeo eu quero conversar com vocês um assunto muito sério. Diariamente eu vejo nas redes sociais de pessoas que moram aqui nos Estados Unidos a seguinte pergunta. Vale a pena morar nos Estados Unidos? Devo ir para os Estados Unidos agora ou espero mais um pouco? E aí, vale a pena vir aqui para os Estados Unidos ou não? E hoje eu quero conversar com vocês sobre esse assunto, né? Então, diariamente eu vejo pessoas perguntando para as pessoas que moram aqui nos Estados Unidos ou para as pessoas que estão no Brasil se elas devem vir para os Estados Unidos ou não. Então fica até o final desse vídeo que eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto para vocês. Mas antes da gente começar o vídeo, alguns recadinhos básicos. Caso você precise do serviço de turista, serviço de estudante, não sabe como que faz o preenchimento da DSN60, toda aquela parte burocrática, como que reúne os documentos, como se porta em uma entrevista para aí conseguir o visto, entre em contato com a empresa Quick Visa Assessoria. Eles são parceiros do nosso canal, tem ajudado diversos inscritos. Os contatos estão aqui abaixo, inclusive o Instagram, para vocês conhecerem o trabalho deles. Está precisando de advogado de imigração para fazer processos de família, trabalho, investimento e outras modalidades de visto? Pode entrar em contato com o escritório do Dr. Mark Moraes. Muitos de vocês já conhecem ele, nós temos um quadro respondendo perguntas, tirando dúvidas sobre questões imigratórias aqui nos Estados Unidos. Os contatos estão aqui abaixo, na descrição desse vídeo. Ele vai estar aí disponível para te ajudar. Caso você precise do seu primeiro carro aqui nos Estados Unidos, você pode entrar em contato com a empresa MRW Imports. Nós fazemos vários vídeos mostrando o preço de carros no leilão e agora eles oferecem serviço de DMV, para você não ter que ficar lá no DMV, altas horas, várias filas para renovar um documento ou transferir um documento. Os contatos estão aqui abaixo, descendo o vídeo também. E claro, né galera, caso você não conheça o nosso grupo do Telegram, sim, nós temos um grupo do Telegram para inscritos do canal. Então lá a gente tem um outro contato mais direto. Então eu estou sempre mandando mensagem de áudio, de texto. Então é um outro local que a gente pode ter aí um contato direto, beleza? Vou deixar o link do Telegram aqui abaixo para você se inscrever, né? Entrar lá e a gente bater um bate-papo legal. E caso você não seja inscrito no canal, clica aqui abaixo, me dê essa oportunidade, ative o sininho de notificações para estar por dentro de todas as novidades que eu passo aqui da América para vocês. E já sabe, me segue lá no Instagram, que lá eu mostro um pouquinho do meu dia a dia na América. Então mais uma vez, vamos para o vídeo de hoje. Então vamos lá, galera. Esse é um assunto que eu sempre vejo circulando nas redes sociais, de pessoas que moram aqui nos Estados Unidos, seja youtubers ou não, se vale a pena morar nos Estados Unidos, se vale a pena vir para cá e viver uma experiência internacional ou não. E galera, deixando bem claro que essa é uma opinião muito pessoal e particular de cada pessoa. Obviamente que existem inúmeras pessoas, brasileiros morando aqui, pessoas de outras nacionalidades, é sinal que aqui não é tão ruim assim como as pessoas imaginam. E eu lembro que quando eu morava no Brasil, eu tinha essa dúvida também, essa incerteza. Será que os Estados Unidos vai ser um lugar bacana para mim? Como que deve ser morar num país diferente, numa língua diferente, com uma cultura diferente, com leis diferentes? Será que eu vou conseguir? E galera, hoje eu quero vir conversar com vocês justamente sobre isso. Eu acredito que sim, todas as pessoas podem conseguir, né? Claro, você tem que fazer o mínimo de planejamento possível para que essa mudança não seja uma mudança problemática quando você chegar aqui. Diariamente nós vemos pessoas vindo e voltando por inúmeras razões, né? E eu acho que vale a pena você viver essa experiência, lógico, sempre com um bom planejamento, vindo para cá com dinheiro e de uma forma que você possa estar legalmente aqui nos Estados Unidos, né? A gente sempre defende isso aqui no canal, que as pessoas venham e permaneçam legalmente para futuramente conseguir o seu green card e poder morar aqui permanentemente, beleza? E eu vejo, galera, que às vezes falta muito em vocês acreditarem mais em si mesmos e ter a certeza que vocês podem conseguir também, né? Da mesma forma que eu e que outros youtubers vieram para cá, estamos tentando a nossa vida aqui, eu acredito que vocês podem também. E é muito triste, galera, eu ver nas redes sociais sempre esse pedido de aprovação de pessoas que moram aqui nos Estados Unidos ou pessoas que estão no Brasil para que você possa vir para cá viver uma experiência. E você tem que tirar essa força de dentro de você. Só você que vai conseguir fazer dar certo, ou se porventura, né? Se você não quiser ou não conseguir, dá errado aqui nos Estados Unidos em qualquer lugar do mundo. Eu lembro quando eu morava no Brasil, galera, há seis anos atrás, vai dar sete anos que eu moro aqui nos Estados Unidos, eu tinha muitas dúvidas e incertezas se daria certo quando eu viesse para cá. Nas minhas redes sociais eu sempre falo que, antigamente, quando eu morava lá com a minha família, eles faziam tudo por mim, eles lavavam, passavam, cozinhavam, né? Pagavam as contas, tava até meu todinho, por aquilo que pareça. E, galera, quando você opta por morar fora, né? Morar fora do seu país, morar em outros países, seja nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo, obviamente que você tem que amadurecer, você vai viver experiências que você nunca imaginou na vida. E, óbvio, que essas experiências vão ser sempre difíceis, porque são experiências que a gente nunca viveu e que a gente tem que estar sempre se provando e lutando para fazer aquilo ali dar certo. E, principalmente, galera, vivendo num outro país, com uma nova cultura, leis diferentes, tendo que trabalhar para se manter, não sabendo o que vai acontecer no dia de amanhã, tudo isso gera medo e incertezas e inseguranças na nossa vida. Só que isso faz parte da vida, né, galera? O nosso processo de amadurecimento é esse, né? Então, quando eu vim aqui para os Estados Unidos, eu não imaginava que eu ia viver muitas coisas que eu vivi e eu sobrevivi. Então, eu queria conversar com vocês um pouco sobre isso, porque todos os dias eu vejo essas perguntas, né? Roger, vale a pena ir para os Estados Unidos? Aí, pergunta para outro youtuber se vale a pena. E eu vejo que falta mais as pessoas acreditarem nelas mesmas. Se você sempre ficar pedindo a aprovação das pessoas para tomar decisões na sua vida, a sua vida nunca vai mudar e você vai sempre continuar assistindo o sucesso ou o insucesso das outras pessoas. Eu lembro que, antes de eu tomar a decisão de vir aqui para os Estados Unidos, quando eu já estava amadurecendo essa ideia, né, na minha cabeça, de será que vai ser legal lá nos Estados Unidos? Será que vai dar certo? Como que eu vou me manter? Como que eu vou sobreviver? Eu lembro que lá no passado, lá antes de 2016, eu ficava perguntando para familiares, amigos, se eu deveria ou não ir para os Estados Unidos, se daria certo ou não, o que eles achavam, qual que era a opinião deles sobre essa mudança. E eu não sei se as pessoas faziam propositalmente ou talvez por elas não acreditarem que tinha essa força dentro delas mesmas, elas às vezes me desmotivavam em tomar essa decisão. Talvez porque elas nunca viveram a experiência de morar fora, de tentar a vida em um outro país, numa nova língua, numa nova cultura. E eu sempre ouvia mensagens, às vezes, um pouco negativas ou desmotivadoras em relação a tomar essa decisão. E eu ficava com muito medo. Nossa, será que se eu for para lá vai dar certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Eu lembro que eu peguei três empréstimos para vir para os Estados Unidos, me enrolei todo, né, meu nome ficou sujo por um tempo. Hoje, graças a Deus, eu já consegui pagar. E hoje eu percebo que foi a melhor decisão que eu tomei para a minha vida. E essa experiência de morar aqui nos Estados Unidos por cerca de sete anos, né, vai dar sete anos, o ano que vem, em março, cara, foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu amadureci muito enquanto ser humano, enquanto indivíduo, tive a minha liberdade financeira, coisa essa que talvez eu não teria no Brasil. Por mais que eu tenha me formado, eu fiz administração, fiz um MBA em recursos humanos, ainda assim eu não conseguia sair daquele patamar. E hoje, cara, graças a Deus, eu consigo comprar o que eu quero, viajar para onde eu quero, comer o que eu quero também, né, comprar relógios como esse, né, se bem que esse aqui foi ganhado. Mas, hoje em dia, eu sou uma pessoa um pouco diferente em vários aspectos. Mudei muito enquanto ser humano, enquanto indivíduo, mudei a minha personalidade. Hoje eu sou uma pessoa que me conheço mais, e eu acredito que eu amadureci bastante ao longo desse processo. Claro, bati muita cabeça, né, tomando decisões erradas aqui nos Estados Unidos, tendo que conviver com algumas escolhas erradas que eu fiz, mas eu acho que tudo isso se fez necessário, e foi parte de um processo de amadurecimento, de crescimento pessoal e profissional também. Falar para vocês que eu fiquei rico morando aqui nos Estados Unidos ao longo desses sete anos, não, eu não estou rico, mas eu acredito que a riqueza, eu acho que ela vem em outros aspectos, né, uma riqueza interior. Obviamente que vocês não me veem com joias caras, com carros maravilhosos, e viajando para todo lugar, se bem que para todo lugar eu estou viajando ultimamente. Mas, ainda assim, o mínimo que eu preciso para ter dignidade nesse país, eu estou tendo, e grande parte das pessoas aqui tem também. Então, nesse vídeo, galera, eu queria só reforçar isso para vocês. Eu acredito que grande parte dos brasileiros, né, tem essa força para fazer as coisas acontecerem, para dar certo. Até porque grande parte dos brasileiros que eu vejo aqui nos Estados Unidos, são pessoas que lá atrás tomaram uma decisão. Então, se você está aí desse lado da câmera, assistindo vídeos, não somente os do meu canal, mas de outros canais, acredito que se nós tomamos a decisão de estar aqui nos Estados Unidos, obviamente que você vai conseguir também. Eu escuto muito assim, Mas, Roger, será que quando eu chegar aí eu vou conseguir trabalho? E, obviamente, que você vai conseguir trabalho, né, galera? Talvez não seja o mesmo trabalho que você está acostumado a fazer no Brasil, mas, ainda assim, você vai conseguir sobreviver aqui nos Estados Unidos. Claro, existem pessoas que querem escolher o tipo de trabalho que elas querem fazer, e é importante que a gente entenda que a gente está vivendo numa outra realidade, que nem sempre a sua formação do Brasil, ela vai servir aqui nos Estados Unidos, mas, óbvio, se você usar toda a expertise, todo o conhecimento que você aprendeu ao longo da vida no Brasil, você pode usar ele para empreender aqui nos Estados Unidos, e quem sabe, ter a sua própria empresa e ganhar bastante dinheiro. Mas nem sempre a realidade de um é a realidade do outro, galera. Então é importante que quando você vier para os Estados Unidos, você tenha a mente aberta e entender que aqui é uma outra realidade, é um outro planeta, praticamente. E que o início sempre vai ser difícil, galera. O início não é fácil para ninguém, não foi para mim, não vai ser para você, e não é para muitas pessoas. Mas, ainda assim, essas pessoas não desistiram. Muita gente, às vezes, tem medo de vir para cá e sofrer um problema de saúde, né, ou está com alguma condição médica, e devido aos altos custos que uma saúde debilitada pode acarretar aqui nos Estados Unidos, tem medo de tomar essa decisão. Galera, obviamente que eu sempre falo para vocês, né, cuida da saúde, eu sempre falo para vocês que para vir aqui para os Estados Unidos é fundamental que você esteja com a sua saúde em dia, porque uma situação que você possa vir a passar vai ser um custo bem alto aí no seu bolso. Mas, obviamente, aqui tem plano de saúde, existem estados que têm plano de saúde gratuita, né, acho que aqui ninguém fica desamparado em relação à saúde. Massachusetts, Califórnia e outros estados, existem planos de saúde público para atendimento em hospitais privados. Então, ninguém aqui vai ficar sem cuidados médicos, ninguém vai morrer na fila, né. Como eu já ouvi falar isso também, né, eu lembro que antes, quando eu estava no Brasil, e às vezes eu falava para as pessoas que eu tinha vontade de morar nos Estados Unidos, lá atrás, em 2015, 2015, eu lembro que um médico chegou em mim e falou, não, você vai morrer na fila do médico, que eles não vão cuidar de você, porque se você não tiver dinheiro, você vai morrer. E, galera, eu estou aqui até hoje, você está entendendo? E lá atrás, quando eu cheguei lá em Massachusetts, eu tive uma úlcera de córnea nesse olho aqui, e nem por isso eu fiquei sem atendimento, nem por isso eu fiquei sem dinheiro, eles me deram todo o tratamento, gratuito, e, claro, cada pessoa vive uma realidade, né. Hoje eu tenho condições de pagar, mas lá no passado eu não tinha, e nem por isso deixaram eu sem atendimento. Então, em resumo, galera, sim, aqui você vai viver adversidades, eu vivi muitas adversidades, quando eu morei em Massachusetts, morando aqui na Califórnia, nos mais variados aspectos da vida, trabalho que, às vezes, a gente não está acostumado a fazer, relacionamento com as pessoas, que, às vezes, é uma cultura diferente da nossa, né. Às vezes, não, né. Grande parte das vezes é uma cultura muito diferente da nossa. Comida, que, às vezes, a gente não se adapta muito, mas é do jogo, né. A gente pode fazer o quê? A nossa própria comida, sei lá. Mas o que eu posso te falar, galera, é que as pessoas que são batalhadoras, determinadas, esforçadas, que sabem exatamente o que elas querem da vida delas, elas fazem acontecer. Então, esse vídeo vem com esse propósito, né, galera. Talvez, você não encontre a mesma vida que você tinha no Brasil, aqui nos Estados Unidos. Mas você tem que se perguntar o que você está buscando quando você quer vir para cá. Obviamente, que a gente sempre orienta que vocês venham para cá de uma maneira legal, que vocês sigam as regras, sigam as leis e permaneça legalmente aqui nos Estados Unidos para, futuramente, você conseguir o seu green card. Entretanto, galera, não vai ser a mesma vida que você tinha no Brasil. E é fundamental que você entenda isso para quando você chegar aqui e as adversidades chegarem, você não se frustre e volte para o Brasil falando que aqui era o pior lugar do mundo. Então, eu queria que vocês exercitassem em vocês mesmos esse sentimento de sempre estar pedindo validação para as pessoas para morar nos Estados Unidos. As pessoas não sabem o que é melhor para a sua vida. Apenas você vai saber a decisão que você deve tomar para mudar de vida. E, galera, do amanhã a gente não sabe, mas o hoje a gente pode mudar agora. Então, se você está aí, sentado, assistindo esse vídeo ou assistindo outros vídeos, vai, toma uma decisão e faça o melhor para a sua vida. Se porventura você cair, levanta, tenta de novo. Se, às vezes, você vier para cá e não for aquilo que você imaginava, não tem problema. Pelo menos você viveu uma experiência. Você não ficou só assistindo o sucesso ou o insucesso das outras pessoas. Você tomou uma atitude. Então, eu quero exercitar em vocês o poder de decisão e saber o que vocês querem da vida de vocês. Parem de toda hora pedir a aprovação das pessoas para vocês serem felizes. Sejam autores das suas próprias vidas. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Agora, eu quero saber de você. vir aqui para os Estados Unidos, viver uma experiência internacional, trabalhar, estudar, passear, whatever. O que falta em você para tomar essa decisão? Deixa aqui abaixo nos comentários que eu quero saber. E você? Vai vir para os Estados Unidos quando? Hoje, amanhã, o ano que vem? O que falta para você tomar essa decisão? Deixa nos comentários que eu quero saber. Se ficou alguma dúvida, deixa o comentário aqui abaixo. Se curtirem esse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe com os amigos e não esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Até mais! Tchau!